o e um Está no 93 agora, BRS vai debaixo Você está bem? A batida foi bem com a atípula térmica A batida foi bem com a atípula A batida foi bem com o rosto A batida foi bem com a atípula A batida foi bem com a atípula Se inscreva no canal.